Hoje no vídeo eu trago uma polêmica, sim, uma polêmica gerada pelo O Boticário, já que se trata de um perfume que está sendo descontinuado e que muita gente está com a corda no pescoço da dona botica querendo que o perfume continue no seu portfólio. Mas antes de tudo eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar muito esse vídeo. Gente, é o seguinte, O Boticário está passando por umas mudanças, né? Algumas linhas estão sendo retiradas e outras estão sendo acrescentadas. Só que quem gosta daqueles perfumes mais antigos está sentindo um baque quando sabe que aquele determinado perfume que ama tanto, que usou por muitos anos, estará sendo retirado de linha para entrar uma nova linha no lugar daqueles perfumes. Então está uma polêmica aí em cima desse perfume que eu trago hoje as minhas primeiras impressões e o que eu acho a respeito dele, se é um perfume bom, se não é, no meu ponto de vista, tá? Então muita gente está desesperada e muito, 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 muito triste com o Boticário porque está sendo descontinuado o Make B Urban Ballet. Isso mesmo, essa Del Colônia aqui de 100ml está saindo de linha, né, meu povo? Você ainda encontra em algumas lojas físicas que não vendeu tudo, ou seja, o restinho do estoque que estiver disponível ainda vai estar à venda, só que acabando, gente, Beleléu, já era. Só vai ficar os novos, né? Make B que foram lançados. Então o Urban Ballet foi retirado de linha e esse daqui, gente, eu comprei lá no app do revendedor que eles colocaram para venda, acredito que seja final de estoque, né? Então eu aproveitei e comprei porque eu queria muito conhecer esse perfume antes dele ser totalmente retirado de linha. E eu gostei bastante. Tem gente que diz que ele lembra o Tio Antiovip Rosé da Carolina Herrera, mas sinceramente, gente, eu não acho parecido, não. Eu acho esse daqui bem mais delicado. Eu acredito que ele vá na mesma vibe do Tio Antiovip Rosé, mas eles não são parecidos, não. Esse daqui é mais delicado, esse daqui é mais perfume delicadinho, de menina moça, como eu costumo falar. Então ele tem notas aí muito interessantes de rosas, ele tem lírio, ele tem tulipa negra, ele tem caramelo, ele tem almíscar, ele tem pêssego, ele tem cardamomo. Então ele é um perfume muito completinho, muito gostosinho, com notas muito interessantes. Principalmente porque eu amo lírio, gente. É uma flor maravilhosa e é muito chique um perfume que contém nota de lírio. Então esse bonitinho tem. Então ele na minha pele é um floral, levemente adocicado, super delicado, discreto, porém que marca presença. Isso mesmo. Na minha pele ele fixou em torno de seis a sete horas, com projeção de mais de uma hora. Então o Urban Balé da marca Make B, que está sendo descontinuado, é um bom perfume, bem gostoso, que chama a atenção de maneira positiva. Delicado, mas ao mesmo tempo ele tem presença, ele chega de uma maneira muito interessante, nada incomodando, deixando o olfato alheio, agredindo o olfato alheio, não. Ele é muito gostoso esse perfume. Uma pena que está sendo retirado de linha. Poderia continuar, até porque o frasco é diferente e poderia continuar dentro da linha Make B, já que esse daqui não tem nada a ver com os novos perfumes que foram lançados na linha. Enfim, vai entender as marcas, né meu povo? Então ó, Make B, Urban Balé, é um perfume delicioso, que eu gostei muito. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.